Música Foi preso o homem suspeito de participar de um assalto a um ônibus que fazia a linha Rio Porciúncula. Uma passageira gravou um vídeo contando que viveu momentos de desespero. A reportagem é de Camila Coutinho. Veja. A BR-356, próxima à localidade de Três Vendas, foi o cenário do assalto a um ônibus desta empresa, que saiu do Rio com destino a Porciúncula, noroeste fluminense. Todo o material roubado foi recuperado pela polícia. Sapatos, bolsas, malas, celulares e até um cachorro da raça bulldog francês, avaliado em R$ 3.500. Um dos envolvidos no crime foi preso sábado. De acordo com a polícia, o homem de 21 anos que foi preso em casa, no Parque Aldeia em Guaruz, estava acompanhado de mais três pessoas no momento do crime, todos fortemente armados. Uma passageira publicou um vídeo nas redes sociais. Na saída de Campos, antes das Três Vendas, veio uma tóxica, os homens altamente armados, mais uma moto. Eles já vieram no meio de sair todos armados, mandando o motorista encostar, renderam o motorista, entraram dentro do ônibus, o atóxica atrás, a moto atrás e os bandidos dentro. E levaram a gente com medo de um canavial, de uma estrada, que não pegava o celular, não mandou apagar todas as luzes do ônibus e roubou tudo. No shopping-estrada em Campos, muita gente já sabe da notícia. Não fui assaltado, mas está rotineira essa situação de assalto na estrada. A gente sempre fica apreensivo, né? A gente não sabe o que pode acontecer, então é bem perigoso. A assessoria de imprensa da Autoviação 1001 informou que os ônibus possuem circuito interno de câmaras para identificação e análise de qualquer problema que ocorra no interior dos coletivos. Os ônibus também são ligados 24 horas através do GPS ao Centro de Controle de Operações da empresa para monitoramento da viagem. A empresa esclareceu ainda que trabalha em parceria com os órgãos de segurança pública para a prevenção e apoio às investigações em casos de assalto. Acesse o nosso site www.fema.org.br